Pessoal, tô aqui na minha hortinha. Olha só esse pássaro aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Olha onde ela resolveu fazer ninho. Olha só. Ela tá desconfiada, né? Que eu tô aqui. Mas já falei pra ela ficar à vontade, que eu não vou atrapalhar ela, não. Só quero fazer esse registro aqui. Olha onde ela resolveu fazer ninho, ó. Ali é um pé de guaco. Serve pra fazer xarope, chá. E agora, como é que eu vou precisar mexer ali? Como é que eu mexo nessa planta agora? Ela tava fazendo ninho. Olha só que gracinha. Eu acho bonitinho, né? Ó, ela vai lá pegar mais galinho seco, né? Palha seca, né? Pra fazer o ninho dela. Ela resolveu fazer o ninho aqui. E agora, minha gente? Como é que eu vou trabalhar aqui na hortinha, ó. Eu tenho a horta em vaso. Vou deixar, né? Deixa ela à vontade, né? Vocês vão ver só. Ela vai lá, pega uma palhinha, seca e volta aqui. E faz... E constrói o ninho dela. Logo, logo, ela vai tá colocando o ovinho ali, né? Mas eu não vou atrapalhar ela, não. Mas eu vou ter que amarrar ali, ó. Vou fazer uma pola, porque tá crescendo muito, ó. É um pezinho de guaco. Você vai fazer remédio. Mas fez o ninho ali, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar mais pertinho pra vocês. Tô gravando um pouquinho de longe, porque eu não quero atrapalhar. Mas é muito bonitinho, né, pessoal? Ela tá lá, lá em cima, lá, ó. Tá desconfiada. Vai vir. Deixar ela à vontade, né, pessoal? Senão que ela gostou daqui. Pode vir. Não vou te atrapalhar, não. Só tô fazendo um registro aqui. Mas você é bem-vindo. Ficar quietinho aqui, pra ver se ela volta. Olha aí, pessoal. Olha ela ali, ó. Seja bem-vindo, viu? Não vou te atrapalhar. Você vai poder criar seus filhotes ali. Botar seus ovinhos. Criar seus filhotes. Tudo direitinho, tá? E pode construir sua casinha aí. Não tem problema, não. Eu dou um jeitinho aqui. Pode deixar que eu dou um jeitinho aqui. Mas eu vou reforçar ali, pessoal. Aí eu vou deixar ela à vontade. A natureza é maravilhosa, né, gente? É muito lindo, né? É uma benção. Pra mim, isso é uma benção receber esses pássaros aqui. Que vem... Sempre aparece passarinho aqui, fazendo ninho. Ali eu tenho uma casinha, tá vendo? Que eu fiz, ó. Uma garrafa pet. E tem outra ali. Pra eles, ó. Porque muitas vezes faz na minha planta, ninho nas minhas plantas aqui. Mas... Também faço uma casinha pra eles, pra ajudar, né? Mas esse aqui gosta de fazer ninho. Assim, ó. No meio das plantas. Vamos ver se ele vai voltar de novo. Ele tava voando na minha cabeça. Eu tava trabalhando aqui na horta. Tô vendo o negócio voando na minha cabeça aqui. Só faltou pousar na minha cabeça. Minha horta tá linda, pessoal. Bastante produtiva, ó. Bastante verdurinha. Aproveitar mostrar aqui pra vocês também, né? Agora tá com um solzinho forte aqui, né? Que é bem cedo. Mas tá lindo. Agora lá tem os pezinhos de tomate. Agora eu vou ter que dividir o espaço aqui com novos moradores, né? Vai ter novos moradores aqui. O meu pé de manga, ó. Tá todo florido, ó, pessoal. Tá dando pra vocês verem aqui. Chegando a imagem mais perto. Tá ali, ó. Vamos lá. Vamos registrar mais um pouquinho. Tá ali, ó. Aqui ele fica... Vindo devagarzinho, com medo de eu... Né? Que eles ficam desconfiados, né? Tem bastante alface aqui também. Olha, ele... Tá vindo. Tá vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.